Vamos mudar de assunto, porque é impressionante como o Estado usa dois pesos e duas medidas para determinados assuntos. E o turismo é um desses assuntos. É impressionante isso. Você vai entender por quê. Veja, uma estrutura da cidade da criança na Orla da Atalaia tem gerado aí reclamações entre frequentadores do espaço. O repórter Diego Barros foi lá e conferiu a situação que se encontra aquele parque, aquele espaço. Põe na tela, vá. Um dos principais pontos para a diversão da criançada na Orla de Atalaia infelizmente está desse jeito. Parte da estrutura danificada pela ação do tempo e também da maresia acabou cedendo. E aí o parque fica interditado e muitas pessoas que visitam a Orla da capital sergipana acabam não aproveitando mais este espaço. Inclusive esta família que tem uma criança. Silvio, não dá para entrar aí para aproveitar nada direito, né? Infelizmente não. A gente gostaria muito que desse, mas infelizmente não está dando. É um risco, né? Não dá para deixar a criança aí. Infelizmente, infelizmente. Podia estar bem melhor. Foi a primeira vez que a gente está vindo, mas a gente está gostando do passeio, mas a gente poderia aproveitar mais. Infelizmente uma parte da estrutura aqui do parque para a criança está danificada, não dá para deixar a criança aí, né? Isso, isso mesmo. A gente veio, deu uma olhada, chegou aqui, fechado, né? Quebrado. Menos uma opção? Menos uma opção, é. E a pequenininha vai ficar sem poder aproveitar aqui, né? Isso, isso mesmo. Vai ficar sem dar uma olhadinha, né, Ló? O que a gente pode constatar é a falta de manutenção deste parque, que servia para as crianças aproveitarem a orla de Atalaia. Claro, uma região desta com muita maresia e aqui os arcos colocados com uma estrutura de metal, de ferro, o resultado é isso aqui. Parte da estrutura enferrujada, as bases também com ferrugem, consequentemente o vento forte e as chuvas fizeram com que o material viesse abaixo. Olha, a informação da Secretaria de Estado da Infraestrutura é de que o arco-íris, né, foi retirado para manutenção preventiva. Disse ainda que o espaço tem sofrido com ações de vândalos que depredam os equipamentos. Vamos, aí vamos à incongruência do governo do Estado no quesito turismo. É mais um motivo para ter manutenção quase que diária. O fato de estar ali na orla por conta da maresia, que a gente sabe que a maresia é um fator preponderante, né? Corrói mesmo a estrutura metálica, né? Então, eu entendo que é mais um motivo para que essa revitalização ou essa manutenção seja praticamente diária. Para que a gente não venha a noticiar aqui problemas de acidentes, principalmente quando envolve uma estrutura metálica dessa que ficava ali pendurada. Agora, é impressionante que o Estado trata desse quesito turismo de duas maneiras. Por exemplo, um exemplo simples. Semana passada, por exemplo, fizeram aí um alarde. Chega, chega, vamos. Porque o Estado agora vai ter um voo fretado direto. Fretado não, um voo direto para Buenos Aires, Argentina, né? Los Hermanos, eu acho bacana isso, beleza, vai movimentar aí o turismo, trazer os argentinos. Mas o Estado faz isso e, ao mesmo tempo, esquece de fazer o dever de casa em coisa simples. Está aí o trade turístico que não me deixa mentir, né? As coisas estão cada vez mais difíceis quando o assunto é turismo. Até porque vai trazer o turista para cá para mostrar o quê? Praia abandonada. As rodovias estão abandonadas, né? Parque dos Falcões não recebe apoio da iniciativa pública. Mal da privada, né? O Xinguó, a mesma coisa, né? Parque da cidade só tem ladrão, né? Vai mostrar o quê? Então é preciso arrumar a casa para depois atrair o turista, né? Isso sem falar do aeroporto, né? Porque eu já disse aqui, inclusive na época que Dédia era vivo, numa entrevista eu disse aí. O nosso aeroporto, como uma rodoviária, é excelente, é de dar vergonha. Espero que agora as coisas comecem a mudar, depois de tanta promessa e de tanto governo que já passou com muitas promessas e nada foi feito para resolver essa questão. Mas enfim, vamos acompanhar e saber como é que isso vai ser tratado a partir de agora, tá bom?